Ai, Paloma, meu Deus, minha gente, será que é aqui? É aqui, pô, porque é W no M, não ia falar isso comigo, não, fazer isso comigo, não, a gente toda basiquinha aqui, pô. Eu acho que não é aqui, não. Eu acho que, ó, ele ligando, ó, WM, alô, cadê tu, menino? Tu chama e se garante, vice-bobo. Eu acho que ele vai ficar com raiva. Vai não, mulher. Ó, tu chama e se garante, tu se garante que as tuas patotas, que eu me engano, tu caminha, vice. Agora com a tua cara a gente vai arriar, meninas. Ué! GG, bem basiquinha, ué! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na cação. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha lisa é nenhum. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai, para, 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 para... Abri o MBop? Eu tô bonitinha. Lola, ser bruxa. É ser bruxa, não é ser bruxa não. Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O WM chama Lama e as gêmeas na cação Vai paralisar com bunda no chão Vai paralisar com bunda no chão Eu paraliso com bunda no chão No escuro da tua inveja a minha luz é neon Vai paralisar com bunda no chão Vai para, vai para, vai para, vai para E abrir o M, bebê, eu tô bonitinha Lama a ser bruxa É ser bruxo, não é ser bruxa não Vai, escamorra, eu tô fuleira